Olá, eu sou o Jaime e sou o jogador do Sub-23 do Rio Ardo e vou-vos apresentar o plantel. Como te chamas? Martinho. Mais conhecido por Cãozinho Martinho, porque a namorada dele deu-me a livre. Este aqui nem se fala, ainda é pior. Este aqui é Filipe, busca, 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 busca. Como é que te chamas? Filipe. Filipe, o que? Almeida. Leandro, sou brasileiro, 19 anos. Mais conhecido pelo viado, porque ele não precisa mais. Caleste? Caleste. Quantos anos? Não sei. Constinha, 18 anos. Que coisa. Olha lá. Xavi, 17 anos. Este aqui faz parte do grupo dos Legalife, aí da Pobla. Danielson, 37 anos. Sandi Abalo, 23 anos. 23 anos. Não, este é sério. Postiga Gol. Como é que estás, hein? Presenta-te, ****. José Postiga, 22 anos. Hélder Souza, 23 anos. Campeão Europeu. Diogo Teixeira, 19 anos. Este aqui é ****. Este aqui é ****. Vitó, 20 anos. À noite, cuidado, ar de córdia. Este aqui. Este aqui é um boneco da namorada. A namorada faz o que quer, Diogo. O que foi, mano? O teu nome? Diogo Bianchi, 21 anos. Pai do Vitó. Pedro Cunha, treinador do Xubi 23. Mateus, treinador adjunto. João Meirelles, preparador físico do Xubi 23. Pinho, treinador de guarda-redes do Rio A. Fábio Nuno, Opsos Mandou de Sub-23 19 anos Augusto, Team Manager de Sub-23 do Rio Ave 1, 2, 3 Opsos Mandou de Sub-23